Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça define que tarifa de conexão deve ser paga por companhias aéreas, não pelos passageiros. Os ministros do colegiado negaram o pedido do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias para que as companhias aéreas não fossem obrigadas a pagar a chamada tarifa de conexão instituída pela lei que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos e das facilidades à navegação aérea como contraprestação pela alocação de passageiros em conexão nos aeroportos. Para a primeira turma, havia previsão em lei de que as empresas fossem responsáveis pelo pagamento da tarifa, não sendo cabível ao judiciário rever a disposição legal expressa. O artigo que previa a tarifa de conexão foi revogado em 2022, mas a ação declaratória foi ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias em 2013 e por isso ainda era necessário resolver a controvérsia sobre a cobrança durante a vigência do dispositivo legal. De acordo com o sindicato, o preço público só é legítimo se for cobrado de quem efetivamente usufruiu do serviço, o que não seria o caso das companhias aéreas em relação à conexão aeroportuária. E lembrou ainda que a tarifa de conexão é semelhante à tarifa de embarque, que é cobrada dos passageiros. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, destacou que ao entender que o pagamento da tarifa de conexão era de incumbência das empresas aéreas, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu interpretação literal à lei. Segundo o ministro, nessa hipótese, o sindicato poderia buscar apenas a via legislativa ou alegar eventual infringência à Constituição, tema que não foi apontado no recurso especial e que caso estivesse presente no litígio, resultaria em competência do Supremo Tribunal Federal.